E aí E aí E aí E aí E aí é mas como o vento pode ajudar E aí 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 e ela sentou ali naquele pé de mata Olha Tchau. Vai. Tchau, tchau. aqui que eu vou ajeitar meu cinto vem 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 solta aí ó só fica esperto pode voar outra Galinhão Galinhão pode ter outra não pode ter outra fica esperto é o rumo que é esse mesmo moço foi grande foi grande gente era mesmo vai que não foi vamos dar uma voltinha ali naquele pé de mata e subindo ó mas pega aqui pega subindo igual aquele dia E aí